Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucinar Paco, é você? Paco? Quem é Paco? Paco, o que você tá fazendo comigo é você, não é? Você tá maluca, moça? Não sou esse Paco aí não, tá conta? Claro que você é o Paco Claro, é você, Paco Olha, eu não conheço o Paco É que ele, Paco, olha, ele é igualzinho a você Fala comigo, amor Para com isso, aponta, por favor Olha, desculpa, só me diz uma coisa Você é ou não é o Paco? Eu não me chamo, Paco, não fique Não vai embora, não vai embora Me larga, me larga Deixa eu te tocar, deixa eu te tocar só um pouco É muito importante pra mim Você é louca, mulher A gente disse que eu não sou esse cara aí Paco, você é o Paco Sim, você tá mentindo pra mim Por que você tá mentindo pra mim, Paco? Olha, vai se tratar Dá licença que eu tô me lembrando Eu sei que você não morreu naquele espetinho do Paco Eu sei que vocês não mentiram, Paco Paco, olha o que é isso, Paco? Eu sei que você! Olha, desculpa, só me diz uma coisa. Você é ou não é o cara? Eu quero me casar contigo, eu quero ter filhos contigo, eu quero ter uma família. Olha nos meus olhos. E esse eu também entendo. Eu aceito. Eu aceito casar contigo. Repete isso. Fala alto, vai. Repete alto, fala alto. Eu aceito casar contigo, eu te amo. Eu quero ter muitos filhos com você, eu quero ficar melinha do teu lado. Pra mim ser pobre não é defeito, ser rico também é louco. Eu te amo pelo que você é, não pelo que você tem. Eu sou sua, Paco. Quinta, o que você tá fazendo aqui? Obrigado. 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 Obrigado.